Eu tenho uma forte revelação de Deus para a tua vida através desse vídeo. Você não vai passar esse vídeo, você não vai pular esse vídeo, porque essa revelação, ela é direto do céu para a tua vida. E eu vou entregar detalhes de tudo que o Senhor está falando ao meu coração para passar para você. Então fique bem atento que eu preciso te entregar detalhes, detalhes que você precisa saber e eu vou te entregar, porque Deus acabou de falar comigo ao seu respeito. Eu vejo algumas pessoas totalmente arrependidas em relação a você. Eu vejo algumas pessoas, algumas pessoas que vão chegar até você e vão pedir perdão por tudo que te fez, por tudo que te causou. E essas pessoas, elas vão pedir perdão porque vai ver o estado a qual você vai se encontrar. Você não pegou, eu vou repetir mais uma vez. Essas pessoas vão te pedir perdão porque vão ver o estado a qual você vai estar. Tem pessoas que tanto te julgou. Antes, quando você contava os teus sonhos, os teus projetos, inúmeras pessoas te julgaram. Não acreditaram em você. Algumas pessoas, algumas pessoas e pessoas até mesmo da tua família viraram as costas para você. Por não acreditar nos seus sonhos e nem tampouco nos teus projetos. Estas pessoas vão se arrepender por não ter acreditado em você. De início, tudo parecia que tinha tudo para dar errado. Tudo parecia que não ia fluir, que não ia acontecer nada. Mas diante de tantos pensamentos contrários, você perseverou. Você lutou, acreditou em você, teve a fé suficiente para vencer tempestades. E olha que tempestades que têm se levantado para tentar te desencorajar. Olha que tem vento, que tem soprado, que tem hora que você achava que você não ia caminhar mais. Tantas batalhas você passou. E quantas batalhas Deus não provou que estava contigo. Que era Ele que tinha determinado projeto no teu coração. Agora, para calar a boca, de muitos que não acreditaram em você, vai acontecer algo. Antes que termine esse ano de 2024, vai acontecer algo. Os seus projetos vão sair do papel, lhe manda dizer o Senhor. Os seus projetos vão sair do papel, a ponto de dar uma mexida no emocional de muita gente. Eu vejo pessoas vindo te procurar em lágrimas, chorando e lhe pedindo perdão. Parte dessas pessoas, eu quero que você me escute, parte dessas pessoas vão pegar carona naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Parte dessas pessoas vão ser motivadas a lutar pelos seus sonhos, a lutar pelos seus projetos, diante do que Deus vai fazer na tua vida. Te prepara para viver um novo tempo. E esse novo tempo, Deus trará muita prosperidade. E quem duvidou, vai passar a crer mais. Quem não acreditava, vai te apraudir e vai te apraudir de pé diante do que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Se você crer e toma posse dessas palavras, você vai curtir agora. Você vai compartilhar para cinco pessoas. Se não me segue, aperta em seguir. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal para mais conteúdos. E que Deus abençoe. E lembrando você, ative o sininho todas as notificações. Sempre que eu postar, você será notificado de novos conteúdos. Shalom. Deus abençoe.